Hora de nós falarmos com a Laura do Desapegou. E eu tenho a impressão, gente, aliás, é o que a gente tem ouvido muito por aí, é que depois dessa quarentena, nós vamos ser muito mais seletivos, não é? Seja com coisas, seja com pessoas, com aquilo que a gente tem dentro de casa e não usa mais. E pra isso, ó, tem a Laura do Desapegou que vem nos salvar. Laura, eu acho que as pessoas vão mudar um pouco seus comportamentos depois da quarentena, não é? Eu acredito que sim, eu vejo pela gente, assim, que a gente vê como tem coisas que a gente não precisa, o que a gente tá reavaliando, eu vejo por mim que eu tô reavaliando o que é importante, né? E eu acho que a maneira de consumir vai dar uma mudada, sim, Carmen. Pois é, e em relação a onde é que tu entra nisso, nessa mudança? Tá, o meu trabalho, o que que é o Desapegou? É, na realidade, ajudar as pessoas a desapegar, que tem tudo a ver com o momento, né, Carmen? Eu, a gente, eu entro dentro de uma residência ou de um negócio e eu vendo que eu tenho aqui, tudo que é dinheiro, tudo que tu pode imaginar, que dá pra vender, dentro de casa, banco de jardim, luz, trimesa, cadeira, louças, cristais, roupa de cama, roupas, livros, enfeites, enfim, tudo que tem dentro de uma casa, geladeira, fogão, a gente vende, Carmen. E vou te dizer, assim, acho que é um momento, assim, que a gente tem público pra todos esses itens, desde antigüidades, tem público específico, quem precisa comprar coisas usadas também, quem coleciona, enfim. Tudo isso acaba aparecendo dentro das casas. Então, como é que é o meu trabalho? Eu vou até o local, no primeiro momento, faço uma avaliação de tudo que é possível ser vendido. Essa avaliação não tem custo nenhum pro cliente. E depois, no segundo momento, a gente faz realmente a venda, né? A gente chama os clientes, faz a venda e a gente ganha um percentual, a remuneração é um percentual sobre as vendas, cara. E me diz uma coisa, isso também acaba sendo uma excelente oportunidade pra quem vai comprar esses desapegos, não é? Isso, porque tem muitas coisas interessantes, tem muitas coisas legais que a gente tá trabalhando. Laura, existe dentro do teu trabalho essa questão de tu ter um cliente, por exemplo, que está procurando um guarda-roupa. E daí, tu sabe que ele tá procurando e quando tu encontrou num desapego, tu avisar ele que chegou, que tem um guarda-roupa do jeito que ele tava querendo? Olha, tem. Muitas vezes agora, nesse período de quarentena, várias pessoas perguntando por itens específicos, né? Como nesse momento a gente não vai voltar a realizar as vendas, mas a gente vai voltar a realizar, eu já tô procurando tudo que as pessoas estão procurando, né, Carmen? Gente, por isso que quem quer fazer o seu desapego, já tem que fazer o contato com a Laura, porque assim que terminar a quarentena e começarem os trabalhos, com certeza a Laura vai estar com a agenda lotada e ela já vai organizando esses clientes pra entrar na fila pra fazer os seus desapegos, não é, Laurinha? Semana que vem, então, a gente fala, não é? Tá uma boa semana pra ti. A Laura que vai ser vovó, dá pra acreditar, gente? Não dá, né? Laura, então semana que vem a gente conversa, tá? Um super beijo pra ti e até lá!